Música Eu entro em minha alma, vejo e ajo como o Criador. Salvação e desenvolvimento harmonioso. Eu vejo em minha mente a obtenção imediata da minha resposta. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9.